Sistema Cole variante cavalo de B, D7 Cavalo F3, C5, E3 Cavalo F6, D4, D5 Chegando na posição do sistema Cole por inversão de lança Que seria D4, D5 Cavalo F3, Cavalo F6 C5, desculpem, E3, C5 Chegando na mesma posição da partida Francisco José dos Santos Neto Ex-campeão mineiro E Felipe Alderbes, que conseguiu agora o título de Grande Mestre 2010 C3 E6 Bispo D3 E agora vamos ver a linha com cavalo de B, D7 Como explicamos na linha com cavalo de C6 No vídeo da linha com cavalo de C6 As brancas sempre procuram essa formação Seja com cavalo em C6, seja com cavalo em D7, seja com peão em vez de C5, C6 Ou com bispo fio inquietado Qualquer estrutura de gambio da dama As brancas seguem com o sistema Cole Que parece um sistema muito passivo Mas tem seus venenos Aqui o Alderbes jogou o lance mais promissor para as negras que é bispo D6 Controlando a casa E5 Um detalhe estratégico muito importante Por exemplo, bispo E7, que também é uma opção jogável Segue um típico ataque das brancas Com roque Roque Cavalo E5 As brancas querem realmente que as negras tomem Para depois de D toma Expulsar o cavalo defensor de F6 Com possibilidades de ataque Tipo bispo toma H7 Que já vimos Dama C7 F4 Esse é outro plano típico As brancas controlam fortemente o centro E vão passar dama, torre, as peças para a aula do rei para atacar B6 Dama F3 Bispo B7 G4 Devido a situação estável no centro As brancas podem atacar mais livremente na aula do rei Sem se preocupar com o contra-ataque central E ao mesmo tempo o rei fica garantido Devido a essa força central Cavalo toma E5 F toma E5 Cavalo D7 Dama H3 Típica pressão na aula do rei G6 protegendo Cavalo F3 Dama D8 Bispo D2 E agora As negras fizeram uma reação central Que geralmente é a ideia correta contra um ataque na aula Mas aqui debilita muito A aula do rei E depois de F toma E6 Bispo toma F6 G5 Elas vão ter muitos problemas para se defender Bispo toma G5 Dama toma E6 Cheque Rei G7 Bispo B5 Agora por exemplo Se torre F7 Bispo toma D7 Torre toma D7 É que a dama não pode capturar Se não cai o bispo de G5 Cavalo E5 As brancas vencem Muita vantagem Cavalo B8 Cavalo toma G5 Dama toma G5 Cheque Rei H1 Bispo C8 As peças negras voltaram desesperadas para a defesa Dama D6 Torre D8 Dama C7 Cheque Bispo D7 E4 Sacrifica o bispo Mas ao mesmo tempo ganha um importante tema Se a dama sair Vai cair a torre de D8 Dama E7 Torre de A é 1 D toma E4 Dama B7 Ameaçando a torre Cavalo C6 Bispo toma C6 Torre de AB8 Dama A7 E agora as negras tentam um truque com E3 Se as brancas tomam Bispo toma E3 Segue Bispo toma C6 Cheque E adeus dama Rei G1 Dama toma A7 Ganha a dama Mas as brancas estavam atentas Jogaram Bispo F3 E depois de torre A8 Dama C7 As negras abandonaram Em Fleer e Sadler 1989 Voltando a partida Principal Depois de Bispo D6 Controlando E5 Dama E2 Rock E4 Interessante que as Brancas seguem o plano dela Nessa linha Com o cavalo de B e D7 As brancas não tem a opção de D toma C5 Que as negras vão retomar com o cavalo É uma das vantagens de cavalo de B e D7 Mas o cavalo de D7 fica bem mais passivo Depois de E4 E5 Esse que é o detalhe do posicionamento Das negras Agora elas conseguem Acabar com as ideias brancas De ataque na ala do rei E equilibram a situação central Por exemplo D toma E5 Cavalo toma E5 Cavalo toma E5 Bispo toma E5 Rock Dama C7 As negras estão até um pouco melhor Tomaram a iniciativa aqui Ameaçando o peão em H2 E com ameaças constantes aqui Descoordenando completamente a posição das brancas Depois de G3 Bispo G4 A opção é deixar cair o peão de H2 F3 Bispo H3 Ataca a torre de F1 Torre F2 C4 Ataca o bispo de D3 Bispo C2 Bispo D6 Ameaçando o bispo C5 A posição das brancas ficou muito descoordenada Cavalo F1 D toma E4 F toma E4 Cavalo G4 Uma pressão muito grande das negras Torre F5 Cavalo E5 Agora o cavalo usa a casa de bloqueio Impedindo que o bispo seja ativo Torre F4 Cavalo D3 Torre H4 Bispo toma F1 Rei toma F1 F5 Apesar das brancas terem conseguido manter a igualdade material Apesar de toda a pressão As negras estão completamente ganhas posicionalmente As peças estão completamente coordenadas Vejam as torres O cavalo é muito forte E o rei está super exposto Depois de rei G2 Bispo E7 Ataca na torre Torre H3 Dama C6 Situação incontornável Bispo toma D3 C toma D3 Dama toma D3 F toma E4 Dama E2 E3 check E as negras venceram O branco abandonou aí Por exemplo aqui Torre F2 Vai ser suficiente para ganhar